Fala galera, beleza? Aqui é o FaleuProm. E galera, estamos aqui no servidor do Vortex para jogar um pouquinho... Ih, rapaz, buguei na ré... Para jogar um pouquinho de Skywars. E galera, eu estou aqui com uma tesoura nova. Caso vocês saibam percebendo uma coisa diferente, estou com uma HDText. Tipo, uma tesoura equivalente no Curse. Se não tiver mods, essas coisas, essa tesoura de packs, como o próprio meu já diz, eu deixo todos os textos em HD, que é muito bom. Então, bora galera, para o Skywars. Eu nunca trouxe esse Skywars aqui galera, esse tipo de Skywars do Vortex. Ele é bem frenético e tal. 0202 Júnior, não parece. Não parece. Sério. Vou cortar a madura rápido antes que o game mate. Eu vim com o arco, meu Deus. Vamos matar. Confesso que eu não sou muito bom nesse tipo de... Survival games. Tipo, Skywars muito rápido. Eu avisei. Beleza, galera, começou a trekking no mapa do Nether. Eu imagino que seja Nether, porque... É, whatever. Eu morri naquela hora tão ridiculamente. Eu vou colocar aqui maçã... Sei que eu posso morrer a qualquer momento, galera. Será que só funciona aqui? Deixa eu fazer um teste. Não funciona, por tristeza. Tá, deixa eu tirar a peça aqui fora, né? Tem alguém ali... Não. Beleza, beleza, bora, bora. O cara tá... ele tá a ficar. Então ele deve estar arrumando o inventário. Sério que eu vou morrer pra ele, mano? Não, moral. Não. Eu morri e matei. Eu matei e morri, mano, na moral. Qual a probabilidade disso, galera? Tá bom, vamos pra outra. Eu não vim com a armadura direito, mano. Não é outro bom, não. Ah, legal. Gudei é pra encantada, mano. Ai, ai, filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Não tinha pouco. Uf, uf, uf. Beleza, eu vou ficar aqui. Dá pra essa aqui, né? Arco. Espada. Melhor. Impulsão venenosa. Mais flecha aqui. Legal, bloco. Legal, legal, legal. Vambora. Vou matar aquele negócio só porque ele me atacou. Quase morri, mano. Filho da mãe, mano. Não vi aquela piranha. Mais flecha aqui. Legal, bloco. Legal, legal, legal. Vambora. Eu falei que eu não era bom nesse tipo de survival games, mano. Beleza, galera. Mudei de servidor aqui pra um servidor Jabux. Que é o Jabuti do Stux. Olha o Stux aqui. Vou entrar aqui em uma. Uma aberta... Essa aqui. Dojo. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não aguento essas coisas. Eu sou bom no parkour? 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 Sem vergonha aqui, mano. Será minha lula? Já terminei esse parkour de uma vez. Não é tão difícil. Double jump, velocidade. Velocidade. Não. Não, não vai dar tempo. Corre, corre, corre. Pula dois. Pula dois. Pula dois. Pula dois. Não. 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 Consegui. Consegui. Legal. Ah, dojo. Eu falo não sei que mapa que é. Vou pegar aqui o Stux. Acho legal que os caras do Jabux falam com os blocos pra construir. Então não devem ver. Mas vambora. Vambora. Nossa, mano. Eu queria ter uma picareta. Eu tenho uma picareta. Que legal. Jeff, vou ganhar o jogo, galera. Tenho um poderzão aqui. A não ser que eu morro pro Jabuti, porque o Jabuti é forte. Vambora. Queria ter água pra colocar. Não me vir ainda? Legal. Não! Jabuti, Jabuti, filho da polícia! Quebra esse aqui de água. Eu acho que eu não tenho mais tudo aí. Foi o meu escape, não de vocês. Bora, bora, bora. Terminar a point. Enquanto eles estão lutando. Aproveitar que eu fiz isso aqui, né, galera. Tirar uma printer. Vai ser a thumbnail. Isso. Isso aqui. Coelho. Oi, coelho. Oi, coelho. Tinha tanto que tem esses kits. Olha. Saiu o kit Pedro. Peguei uma whiteboard só. Vou dar um mega pulão agora. Kabanga! Ah! Uh! Não vai dar tempo de chegar lá mesmo? Então, whatever. Vou, vou, vou trapacear aqui, galera. Trapaceio. Não! Droga. Droga. Vai, 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 vai. Não! AGF. Falou! Vocês viram aquilo, mano? É um bloco. Dropado? What? Arrambora! 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 Eu ganhei uma cenoura aqui pra comemorar o coelho. Tô protegida aqui já. Gordo drama. Trouxe o excesso e a lama. Vou pegar um topo de lama. Isso aqui é o que eu quero. Beleza. Nossa, as ilhas estão muito longe, mano. Mas compensa ir pro meio. Será? Olha o Nigelso ele já tentando, galera. Olha o Nigelso ele falecendo. Olha o Nigelso ele falecendo, galera. Falou! Olha o Nigelso ele falecendo, galera. Olha só! Que delicinha! Arrambora pro meio então, né? Vou morrer que nem aqueles outros otários lá, né? Eu sempre vou morrer que nem aqueles outros otários. Porque eu sou otário também de fazer uma ponte pro meio. É, isso aí. Pra que não tenha capacete, vou pegar essa rosquinha aqui. Vou pegar essa rosquinha e jogar na água. Pronto. A rosquinha molhada. Uh! Acho que tava fazendo ponte ainda. Bom que os carinha dos meus lados morreram. Só não tem muito problema. Tem muito perigo. Não vou conseguir fazer esse povo não, na moral. Sério que não deixaram bloco o suficiente pra chegar no meio, mano? Tá me zoando. Desgraça. Vamo lá. Pegando madeira. Vou subir ativo, gente. Arrambora! Vou ser o primeiro a chegar no Fist, galera. Arrambora! Tá travando! Uhul! Cenoura do Cuei! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu, mano! Gordep encantado! Vou comer uma, mas eu tenho quatro. Beleza! Vem! Derpil! Derpanil! TNT zona! Ai, caraca! Nossa! Que fichibonada, hein, mano! Fichibonada, hein! Ai! Meu Deus! Poderzão! Dá pra fazer armadura com esses ferros. Será que vale a pena? E aí? E aí, bro? Vale a pena? Vou pegar uma espadinha aqui e não tem XP. Mano, fudima já, mano! Que isso! Cara, é o bichão! Tem mais flash aqui. Uhul! Não tem XP, velho! Dammit! Não tem nem picareta pra quebrar esses dynas quando a gente ganha XP. Esse aqui é melhor aqui? Deveu o som! Aí, legal! Será que eu consigo fazer esse aqui pra ganhar XP, mano? Vambora tentar. É... Deu certo, né? Então... Ah! Oi, coelho! Oi, coelho! Tá! Ele tem um Niguelso ali parado, bugado. Eu matei já. Ué! Não morreu, cara! Que que é isso aí, meu amigo? Que que é isso aí? Por que você não morreu? Me explica! Por que você não morreu? Vai morrer agora, trouxa! Onde é que tem outro Niguelso? Vou botar pra mim. Cadê os Niguelso? Niguelso! Ah, oi, Niguelso! Tá bom? E aí, beleza, cara? Como é que você tá? Tá bom? Ó, cara! Por que você tá agredindo eu, cara? Que mancada! Falou, bro! Sou trouxa! Uh! Eu não vou morrer, trouxa! Vem, galera! Lúcio! Lúcio! Stux! Yay! Pelo menos, galera! O vídeo vai acabando por aqui! Gira o curtinho! Gira o curtinho! Vai fazer aqui! É isso! Deixa o seu like se gostaram bastante! Se gostam de Skywars, comente! Que eu vou tentar trazer mais! E... Falou! Vou terminar com o Jabuti! Jabuti não! O Stux! Cadê, cadê, cadê? Uh! E... Falou, galera! Tchau! Woo!